Só Jesus é digno de ser adorado! O médico falou que ele não tinha mais possibilidade de vida, falou que meu irmão não ia andar mais, que não ia falar, que ia ficar cego. Ele ficou cego, ficou sem andar, ficou sem falar, não conhecia mais ninguém. Ficou cego? Ficou cego! Qual o nome dele? Para Deus! E ele, você está me vendo aqui? Estou te vendo muito bem, graças a Deus! Graças a Deus! Aleluia! Glorifica, Brasil cego, está vendo? É, está a Deus! Recebeu seis bolsas de sangue, o médico falava, mãe, ele não tem mais possibilidade de sair daqui, seu filho é só um milagre, é meu pai, minhas duas avós, minha mãe está trabalhando. Ô papai, você viu isso? Vi tudo isso de perto, o médico falou que ele tinha 20% de vida, não ia enxergar mais, se escapar, se não ia enxergar, isso, não ia andar. Está me vendo, hein? Graças a Deus! E essa que está chorando aí, quem é? É a avó. Ele é que vinha toda a vida aqui, pedindo, no dia que ele foi para a UTI, eu vim pedir aqui. Aí o bispo Luciano falou assim, Matheus, você vai sair do hospital. Aí eu perseverei, vim buscar nas terças-feiras, vim buscar aí na hora da oração, todo dia eu passo a noite inteira com a televisão ligada e as fotos dele na frente, a água ungida. Eu pego, fui fugir o olho na televisão e fazia a comida dele, para poder comer, porque ele não estava comendo, não se alimentava nem nada. E eu botava a garrafinha lá na hora da televisão e fazia a comida dele. Está curado? Está curado, graças a Deus. Como é que é o nome dele? Matheus. Matheus? Foi. Você está me vendo aqui, Matheus? Estou vendo. Vem cá, me dá um abraço. Há 15 dias atrás eu vi. Vem a família, vem cá, menina. Oh, gente. Amém.